Estamos indo no lado dos piers aqui né, mais especificamente estamos no pier 27 né, mas vamos lá no 39 que é o mais famoso né. Aqui a vista. Tem um navio aqui, parece que é um navio aqui né. É um navio. É um navio. Estamos aqui no pier 33 e vamos ver aqui pra vocês quanto que custa a passagem pra poder ir até a ilha de Alcatraz lá né, que ali vende os tickets. Então é o que provavelmente vai acontecer. O que é que os tickets do dia? O que é que é? 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 Eita! Nossa! Ok, obrigado! Barato? Barato! É baratíssimo! É o preço do Madame Tussou aqui no barco. O carro é 80 paus. O mais baratinho então é 40 paus aqui ó. 38, 35. Muito barato. Aqui está a Maquete. Na ilha já pra trás. Como eles são? Mas por lá despeche... Aqui está na ilha. Aqui está o lindo... Aqui está. Aqui está. E dar R$40. Quinta a rezar R$200. No lugar é para os outros. É Gó Carangiru,忽ado. É maior. Maior. O Dark Harrow é 25 minutos. A gente tentou comprar os ingressos ali, mas parece que tem uma demanda muito grande, né? E só com dois meses de reserva por causa dos feriados, do feriado aqui, final de ano, Natal e Ano Novo, né? Então, só quem reservou que vai conseguir ir lá visitar lá dentro, né? Eles também tem, tipo, um cruzeiro onde você paga 30 dólares e o navio passa em volta da ilha só, né? Mas isso não tem graça, né? Porque é igual lá em Nova York, né? Se você for pra ver a Estátua da Liberdade e não descer na estátua, aí não tem graça, mano. É muito melhor você ir lá e ter a experiência de chegar perto, né? Então a gente vai visitar o Pier 39, que já estava nos planos, né? Vê se tem uns leões marinhos lá. Bora lá, então. Dúvidas por um bem, amor? Pro, pro, você está vendo se filmando aí? Está filmando a gente. Que trouxa. É a hora melhor filmar, não? É, chega aí, caralho. Eita, pegando aí essa porra. Isso é um maluco doido ali que está filmando a gente. Bom trouxa. Eita, não tem nada melhor pra filmar, não, palhaço. Demência aos 20 anos, né? Aos 30. Eita, não tem nada melhor pra filmar. Eita, não tem nada melhor pra filmar. Vamos lá. O abito é jim, gente. Parou, não é? Aqui dá pra ver baleias? Tá Tá caro ver baleias Chegamos aqui no Pier 39 Gente, vou mostrar pra vocês aqui Que tem várias lojinhas E quanto que é pra entrar no aquário? 90 dólares 90 dólares pra ir no aquário Cê é louco Tem hot dogs Quantos que é o hot dog? 10.925 Só vendo aí 9.25 O hot dog Não se pode botar dinheiro na mão de pobre Tô doido, mano Cê é louco Só as lojinhas Não se pode botar dinheiro na mão de pobreza Não se pode botar dinheiro na mão de pobreza 3.95 3.95 Não se pode botar dinheiro na mão de pobreza Ele tá passeando na internet Vem viajar e fica viajando mesmo. Ué, tem só essa? Ficou viajando na madeira. Isso aqui de noite deve ficar legal, né? Olha a moça, não está aqui no sushi. Chega na sushi. O que é isso? O que é isso? Que legal! Olha aquele ali preto, São Francisco e Califórnia. Ele lá é bonito. Né? естimor Fantasmais. Cá? su running prodigente? Luc我不知道. Nós comeio... ...bomentador. Tchau, tchau! Achei? Achoa que uma fase cacu бесп融 ato com multi-xychip. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostei! Ficou bom? Claro! Vou levar ela então Sempre quis uma dessas, só que as que vende no Brasil é muito pequena e as que vende em Nova York é muito cara Essa aqui é barata e é grande Quanto é? Está R$ 26 Vou pegar uma blusinha para mim também Essa aqui está R$ 30 e ela é quentinha Ela é forrada aqui A música da Disney É uns R$ 26 Maravilha! Vê se assim compensa pagar 5 pontos Ater木 Ela ficou impressionada Bola Mulher Mocicным, bacalhante… A hm varrada Videlim, menina Vij Third Tira V interpreted características Como a Verve Ele vai cair, se rolar mais um pouco. Da ponta, não. É. Não, naquela ali tá todo mundo morto lá. Não, não é aquela ali. É do fundo lá, não dá pra enxergar. Bateu a nágua lá. E desrolei. Olha lá a ilha de Alcatraz. Não dá pra enxergar. Já mostramos aqui, demos um rolezinho aí. Pra mostrar pra vocês. Agora a gente vai achar um lugar pra gente comer. Porque, né, já tá batendo a fome. Já é meio dia já. E três horas a gente tem que ir embora. Nossa, tá todo aquele role, velho. Que tristeza. A gente veio comendo um Baba Gump aqui. Do Fort Gump. E mano, olha o tamanho assim. Só vai me ajudar. Esse povo dos Estados Unidos é muito exagerado com comida, velho. Céu, Lucas, não tem noção das coisas, velho. É, Deus sabe. Que bom. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Comendo, como tudo. Ótimo, né? O que que eu faço com você dessa sala daqui? Ela é meio doce. Mas também não gosto dela também não. Foi seca comendo ela. Negócio doce. A dieta está perfeita, viu? Então galera, a comida aqui não é muito barata, mas é gostosa, a vantagem dos Estados Unidos é que quando você paga caro, você come bem e sempre sobra, não é não, mano? Não é igual aquelas comidas de granfino lá que só vem a miséria lá e custa um olho da cara, tá ligado? E uma vez ou outra vale a pena assim você comer nesses lugares, né? Cinco contos, chapéu da sabedoria, põe aí pro filho. Tchau.